Pessoal, essa dica vai para os amantes de cebola. Muita gente gosta de comer cebola crua, cebola na salada. Só que mesmo para quem gosta, a pergunta fica como que eu posso fazer para tirar um pouquinho aquela acidez da cebola? Saiba que tem jeito e é muito simples. Uma dica muito simples que você pode fazer em casa. Então o que você faz? Aqui eu tenho metade de uma cebola, pega a cebola e já reserva do teu lado uma água simples, água filtrada com um pouco de gelo. Tem que ser uma água bem gelada. E aí sim, vou cortar a minha cebola. Aqui eu estou cortando ela em meia lua, como eu usaria em uma salada. Só algumas para a gente fazer o teste. Jogo as cebolas nessa água gelada. E pego um pouquinho de sal. Só um pouquinho de sal. E aqui, gente, eu deixo de molho por uma meia horinha, tá? Deixa ali descansando dentro dessa água com um pouquinho de sal por uma meia hora. Depois escorre tudo, passa na água corrente para dar uma lavada. E simples assim. Você vai ter a cebola com bem menos acidez, pronta para usar na sua salada, tranquilamente para aqueles que gostam de cebola poder se deliciar aí com a cebola crua. Espero que tenham gostado dessa dica. Façam em casa e me reciclam nas redes sociais, no Instagram e também no canal do YouTube.